7h44, pelo horário de Brasília, a gente vai ver agora que o mundo está de olho na corrida pela Casa Branca lá nos Estados Unidos. Um dos setores mais interessados com o resultado da eleição, com certeza, é o do agronegócio. Por isso, nós vamos saber agora como a vitória de Joe Biden ou de Donald Trump pode influenciar nos preços das commodities, por exemplo, com a análise do consultor de mercado da Royal Rural, Ronaldo Fernandes. Ronaldo, bom dia, seja bem-vindo com a gente aqui ao canal Agromais, tudo bem? Tudo bom, obrigado, Felipe. Bom dia, como vai? Tudo certo, uma satisfação em recebê-lo por aqui. Antes da gente falar necessariamente sobre essa eleição, é bom a gente dizer uma coisa, né? Reforçar aqui para a nossa audiência que somente esse ano, de 2024, a soja e o milho já têm registrado quedas consideráveis na Bolsa de Chicago, né? Queria saber a que podemos creditar esse desempenho até agora, ainda não relacionado com essas eleições. Bom, a gente tem uma série de fatores que nos trouxeram até esses níveis de preço. A gente tem, sobretudo e acima de qualquer coisa, as lavouras dos Estados Unidos. O milho está com a área um pouco maior do que o esperado. A soja também teve um aumento de área, embora manteve a área do relatório de março. Mas a produtividade é esperada dentro de uma produtividade, no mínimo média, para não dizer acima da média, Felipe. Então, o quadro de oferta e demanda, as lavouras americanas, já endossam esse movimento de queda. Agora, as eleições, elas trazem um movimento adicional, sobretudo por causa do histórico do Trump. A gente viu ele começar ali disputas comerciais com a China, o embate com o México e, sobretudo, também a sua posição contra a Rússia e a Ucrânia. Porque o Partido Republicano, em diversas vezes, barrou envios que seriam destinados para a Ucrânia. E caso a Ucrânia saia derrotada dessa guerra, isso representa um impacto muito grande para o mercado de milho, porque a Ucrânia está entre os quatro principais exportadores. Então, a gente já tinha um movimento de queda. Por causa das lavouras, é movimento de plantio e é natural, é sazonal, desde o momento, os Estados Unidos ainda estão com as suas lavouras em campo, mas a qualidade das lavouras está perto de 70%. Sempre que o FDA, que é o Ministério de Agricultura dos Estados Unidos, coloca as lavouras perto de 70%, o mercado espera uma boa produtividade, é o que a gente está vendo agora. E, além disso, tem essa situação eleitoral que acaba impactando em cheio a vida do produtor americano e respinga também aqui no produtor brasileiro, Felipe. Então, teoricamente, uma eventual vitória de Donald Trump seria, digamos, mais prejudicial à questão das cotações dessas commodities. Teoricamente, para essas cotações, a vitória de Trump não seria o melhor cenário, é isso? Um ponto interessante que você colocou é o que já caiu por causa disso, ou por outros motivos. O mercado, ele antecipa. E esse fato das eleições, ele não vai conseguir antecipar 100%, mas ele já está dando para a gente os recados de qual seria o impacto do Trump. A primeiro momento, não é um impacto positivo para as commodities. E deixa eu explicar por quê. Como ele começou a trade war com a China, a guerra comercial com o chinês lá em 2018, a gente sabe que qualquer presidente que vá assumir a Casa Branca a partir de agora, vai continuar esse movimento de disputa com a China. A gente está vendo o Baden fazendo isso. Ontem mesmo, a Casa Branca acusou mais uma vez a China de fazer, de estar espionando, espionagem ilegal, agora nos cabos submarinos de internet que passam ali no oceano. Vira e mexe, você vê o Baden e a China ali se acusando de alguém fazer alguma coisa errada com o outro. Então, independente de quem ganhar essas eleições, os Estados Unidos vão continuar o embate com a China. A diferença é que com o Trump, a expectativa é que ele seja muito mais acirrado, que ele tenha muito mais a mão pesada do que se um Baden voltar ali, se um Baden continuar na Casa Branca. Qual que é o impacto disso? O que a China compra do produtor dos Estados Unidos? Muito tem envolvimento de tecnologia, a gente está falando de empresas dos Estados Unidos que estão na China, mas a China compra muita soja, porque ela precisa de muita soja. E aí o produtor americano se vê no meio de uma disputa política que ele pode ser impactado, porque ele já foi impactado por isso lá em 2018. Então, o que se espera é que o Trump taxe mais uma vez a China e a compra de soja dos Estados Unidos para a China fique mais cara. Além disso, a gente está vendo o Trump fazer toda a sua campanha baseada no combate de imigrantes ilegais. E a maioria dos imigrantes ilegais entram ali pela fronteira do México. E ele fala de um distanciamento com o México, fazer barreiras físicas, construir muros. E o México é o seu principal comprador de milho. Então, num primeiro momento, o que o mercado espera é que haja queda de preço de soja por causa do embate com a China, que é o principal comprador de soja dos Estados Unidos, e que haja queda no preço de milho por causa do embate com o México, que é o principal comprador de milho dos Estados Unidos. Qual que seria o efeito para a gente aqui no Brasil? Se isso estivesse acontecendo já no ano que vem, porque ele nem ganhou, ele não tomou posse, ele nem taxou, isso é tudo o mercado tentando antecipar. Se isso estivesse acontecendo no ano que vem, no momento que os Estados Unidos estivessem vendendo, seria positivo para o Brasil, porque o que deixa de vender lá vai ser buscado aqui no mercado brasileiro. Então, o nosso milho e a nossa soja teria alta por causa dos prêmios. Cai Chicago, mas valoriza o prêmio. O problema é que o mercado está tentando antecipar, está acontecendo essa precificação cedo demais. E derrubando Chicago agora, o nosso prêmio não está conseguindo fazer a reação de correção 100%, porque a gente já está num período de sazonalidade de exportação brasileira, agora é a hora do Brasil exportar milho, não é os Estados Unidos. Então, a gente só tem a queda de Chicago e a gente não tem a correção do prêmio. Por outro lado, para te devolver, Felipe, a gente tem a possibilidade da Ucrânia e a Rússia ali entrarem num embate um pouco mais acirrado e escalar realmente a guerra, porque o Trump é contrário aos envios de verbas e munições para a Ucrânia. Caso a Ucrânia perca essa batalha, essa guerra, a gente tem o mercado de milho também impactado, porque a Ucrânia está entre os quatro maiores exportadores de milho do mundo. Nada, nada, o mercado espera que ela produza 27 milhões de toneladas, exporte pelo menos 20 milhões de toneladas, e caso a Rússia invada, entre ali em campos de produção, prejudique os portos, a gente vê esse volume faltar no mercado. Então, isso poderia equilibrar um pouco as contas de Chicago. Mas é importante a gente deixar claro aqui para a nossa audiência que a gente está falando de uma reação do mercado muito antecipada. O Trump ainda não venceu, embora eu acredito que ele vá vencer. A gente tem ali um movimento dos próprios democratas, que é o partido do Biden, tentando trocar o Biden porque vêem que ele não tem chance contra o Trump. Então, pode ser que eles coloquem alguém ali que realmente tenha capacidade de pelo menos se igualar com o Trump. Mas isso não acontecendo, o mercado está tentando antecipar uma volta do Trump, sabendo que o presidente dos Estados Unidos não pode ter mais de dois mandatos. É lei. Então, esse seria o último mandato do Trump. Ele vai querer deixar ali o seu legado. Ele já entrou para a história com o atentado que sofreu, voltando para a disputa depois de ser condenado. E ele querendo deixar o seu legado enquanto presidente, a expectativa é que ele seja muito mais apertado ali nas disputas geopolíticas para resolver ali os conflitos do mundo. E só a Gemilio está nessa mira, Felipe. Muito bem. Agora, independentemente desse resultado, vale aqui a gente registrar também que, pelo menos, as previsões lá do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos dão conta de que a produção de soja, pelo menos, vai aumentar. É um crescimento de produção e isso pode ajudar também a significar uma tendência de queda nos preços na próxima safra, não? É, o SDA está falando hoje em 120 milhões de toneladas. Como eu disse, sempre que as lavouras se mantêm perto de 70%, acima de 60% já é uma pressão grande para a produção. E o SDA fala esse ano em 120 milhões de toneladas. O que me preocupa para preço em Chicago não é nem a produção, é o estoque final. Claro que a produção está nessa conta, mas o consumo interno americano, ele teve um aumento, os Estados Unidos estão vendendo e produzindo mais farelo de soja, mas eu não acredito que é suficiente para absorver o que o SDA está colocando nas contas que vai ser absorvido esse ano. A gente está falando ali de sobrar quase 12 milhões de toneladas nos estoques finais dos Estados Unidos. Qual que é a média? A média dos últimos cinco anos é abaixo de nove. Quando a gente teve um estoque acima de 12 milhões de toneladas, foi 14 milhões em 2020, a gente tinha Chicago na casa de 8 dólares o bushel. Eu não acredito que Chicago venha a 8 dólares, mas sobrando 12 milhões de toneladas nos estoques finais dos Estados Unidos, eu também não acredito que resiste aos 10 dólares por bushel, que é o que a gente tem como Chicago hoje. Olha só, a gente tem Chicago na casa de 10, 10 e alguma coisa, 10.7, abaixo de 11 já. O nosso prêmio, em volta de 100 ali, olhando para setembro, 100 centos por bushel e um dólar na casa de 5,50, um pouco abaixo disso, a gente tem pressuporto na casa de 136 ou 134, porque você sabe que o mercado é um ser vivo, ele varia o tempo todo. O fato é que Chicago, perto de 11, a gente já tem pressuporto abaixo de 140 aqui no Brasil. Chicago abaixo de 10, quais seriam os níveis do nosso preço? Claro que tem várias coisas no caminho, como a gente está falando aqui do movimento Trump, e retornando para a Casa Branca. Mas isso é um movimento que ele só vai se concretizar 5 de novembro, caso ele se confirme ganhador das eleições, ele ainda tem que assumir e ele tem que começar, de fato, esses movimentos de taxações para o nosso prêmio começar a sentir um efeito. Então, o que eu quero dizer com isso? Antes desse movimento do Brasil se beneficiar, ele acaba se prejudicando junto com o produtor americano por causa da queda de Chicago. E talvez tenha alguém pensando, mas não acredito, os Estados Unidos, será que vai ter esse movimento de queda? Não acho que Chicago está apontando para baixo? Olha só, a gente está há menos de dois meses de começar a colheita americana. Não tem maior pressão para mercado do que início de colheita, produto novo entrando. Então, se Chicago está abaixo de 11 agora, com a qualidade das lavouras perto de 70%, imagina o quanto Chicago vai ficar quando essas lavouras começarem a ser colhidas e produto novo for entrando no mercado, Felipe. Está aí. Queria agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente hoje aqui no Agro Manhã, trazendo de uma maneira tão didática esses cenários aí, em relação à pressão sobre as cotações, principalmente de soja e milho, lá nos Estados Unidos. Quero desejar a você um ótimo restinho de semana e dizer que o canal está sempre aberto. Vamos voltar a conversar quando houver aí alguma novidade em relação ao mercado, principalmente.